Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre um ataque contra a base aérea síria de Homs que ocorreu na madrugada de hoje. As informações são poucas e ainda muito contraditórias, mas a imprensa estatal síria e a imprensa estatal russa indicam que há pelo menos 14 mortos, dentre eles, militares iranianos. Ontem, domingo, dia 8 de abril, foi um dia muito exaltado em termos internacionais e com intensa troca de farpas e acusações entre os Estados Unidos, a Rússia e a Síria. Como relatei nos vídeos publicados ontem aqui no canal, a cidade de Dolma, em Gouto Oriental, foi atacada com uma arma química neurotóxica, causando a morte de dezenas de civis. Trata-se de um ataque, no mínimo, muito suspeito, cuja autoria é jogada para um e para o outro lado. Os Estados Unidos acusam a Síria de estar por trás desse ataque, alegando que o exército de Bashar al-Assad vem tendo dificuldades para entrar em Dolma, o último reduto rebelde em Gouto Oriental. Mas a Síria e a Rússia se defendem, com os líderes desses países, alegando terem provas que indicam que os rebeldes têm em mãos armas químicas. Como referi ontem, é impossível avaliar as informações e afirmar categoricamente alguma coisa, já que tanto um lado como o outro, tem álibis e motivos fortes para o crime. Do lado das forças anti-Assad que combatem em Gouto Oriental, a principal motivação poderia ser forçar a permanência dos Estados Unidos no país, já que recentemente, o presidente Trump anunciou que em breve começaria a retirar tropas daquela região. E para forçar a permanência das forças norte-americanas, os rebeldes poderiam ter realizado esse ataque. Mas o exército de Assad, frustrado por não conseguir eliminar de uma vez por todas a resistência em Gouto, também tem os seus motivos. E o fato de terem dito há semanas atrás que encontraram depósitos de armas químicas em regiões controladas pelos rebeldes, pode ter sido parte de um plano para a preparação de um álibi para o crime que foi cometido nesse fim de semana. Como podem ver, há motivos e álibis tanto para um como para o outro lado, com a população civil acuada e aterrorizada, sofrendo e morrendo nesse terrível fogo cruzado. E dentre as várias declarações acaloradas de ontem, a do presidente Trump ganhou mais eco. Através da sua conta no Twitter, ele afirmou que a Rússia e o Irã estão apoiando o animal Assad e que por isso pagarão um alto preço. E pela primeira vez desde que assumiu o governo, o presidente Trump referiu explicitamente o nome do presidente Putin numa mensagem de acusação. O que obviamente só serviu para elevar ainda mais as tensões. Moscou respondeu, dizendo que qualquer ataque contra alvos na Síria será respondido na mesma moeda. E hoje, segunda-feira, dia 9 de abril, parece que esse ataque contra alvos sírios começou. De acordo com a imprensa estatal da Síria e a imprensa estatal da Rússia, a base aérea de Homs, na região de Palmyra, foi atingida por pelo menos 8 mísseis, resultando na morte de 14 militares, dentre eles iranianos. As informações ainda são escassas, mas os sírios alegam que o ataque partiu do Mediterrâneo, passando pelo espaço aéreo do Líbano. A fonte do ataque é ainda desconhecida, podendo ser mísseis de cruzeiro Tomahawk, disparados por navios operados no Mediterrâneo, ou podem também ser os israelenses, já que a base aérea de Homs é uma velha conhecida de Israel, tendo sido atacada por caças israelenses em fevereiro desse ano. Washington e Paris se pronunciaram oficialmente, dizendo que não estão realizando ataques nesse momento na Síria, o que indica que ou estão mentindo, ou então, de fato, a autoria do ataque é Israel, que aproveitando-se da confusão, resolveu avançar contra uma base, na qual eles sabem que estão militares e equipamentos iranianos. Se o ataque partiu de Israel, como a Rússia irá se posicionar, tendo em vista que Moscou anunciou ontem que qualquer ataque contra a Síria, será respondido na mesma moeda. E mesmo que o ataque tenha origem em navios ou em aviões norte-americanos ou franceses, como isso ficará resolvido? Aguardem ainda hoje mais novidades sobre essa tensa situação, e enquanto isso, acompanhem as notícias através dos links disponíveis aqui na descrição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho